Em julho de 2008, o presidente Lula sancionou uma lei que todos imaginamos que era um primeiro passo na direção de termos no Brasil um quadro de professores bem remunerados. Foi a lei do piso. Veja que apesar do objetivo ser uma categoria bem remunerada, o piso era de R$ 950 por mês. Baixíssimo, mas era um salto. Era um salto, senadora, que aqui está conosco, que pela primeira vez dizia, professor, é uma coisa federal, é uma questão nacional, é uma preocupação do Brasil e não do pobre município, não do pobre Estado. Essa lei já começou sendo contestada, porque dizia-se que era inconstitucional o governo federal impor uma lei aos Estados. Ora, o piso de todos os trabalhadores, chamado salário mínimo, é uma decisão nacional. Todos têm que adotar. E muitas leis federais que temos nesse país, ninguém contesta a constitucionalidade. Contestou-se a dos professores. É como se, lá em 1888, alguns tivessem contestado a lei áurea, dizendo que deve ter estado com escravo e estado sem escravo, como, aliás, durante um século foi nos Estados Unidos. Havia estados que já tinham abolido a escravidão e outros que mantinham. Isso foi superado, isso foi superado depois de uma luta de anos, quando o Supremo disse que havia total constitucionalidade na lei. Mas agora surge uma outra contestação dentro da lei. É que a lei que é de minha iniciativa, que propunha um salário mínimo para todos os professores, essa lei foi muito engrandecida pela deputada Fátima Bezerra, quando colocou um artigo que dizia que a carga horária do professor deve ser dividida em duas partes. Uma parte, no máximo, de dois terços da carga de trabalho dentro da sala de aula, como atividade pedagógica direta. E um terço, como atividade pedagógica de acompanhamento dos alunos, de preparação de aulas. Isso começou a ser contestado agora. E foi contestado com artifícios, como, por exemplo, dizer que os dez minutos em que um professor vai de uma sala para outra, não deve ser contado como parte das aulas. que isso é uma atividade também de sala de aula. Ora, não dá para a gente fazer artifício. Nós precisamos considerar com seriedade o assunto.